Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Timon City, que sai na frente e lança o aplicativo Jaffe Urbano. Dessa forma o passageiro sairá de sua casa ao trabalho apenas quando o ônibus estiver perto da sua parada. Timon City, conforto e pontualidade. Colégio Rita Miranda, matrículas abertas do berçário ao nono ano. Rua José Simões Pedreira, oitocentos e cinquenta e três centro, Timon e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. Policiais do oitavo batalhão da região do Grande Dirceu chegam a central de flagrantes conduzindo um travesti. A informação de que houve uma briga entre ele aqui e um outro parceiro lá. O que que aconteceu, hein? Simplesmente ela pegou e me agrediu e eu só me defendi. Estavam bebendo? Estava lá no Banas Plantas. Lá no bairro São João. Isso, no São João. Ah, não é a sua colega? Minha colega não. Ela quis que ia ficar com a festina e a gente pega e diz que não vai dar a diária. Ela quer agredir a gente e querer dinheiro, extorquir. Ela que agencia no caso? É. Aí você não aceitou? Lógico que não. E aí ela partiu pra agressão ou foi você? Ela pegou o gargalo e eu peguei meu gargalo. Aí começou o gargalo voando no bar todo. E o seu nome? Larissa. Larissa e o dela? Não sei. Rauane, ela dá de Rauane, né? Rauane. Isso. Você faz ponto naquela região ali e é acostumada? Não, não, não. Eu faço no Balão do São Cristóvão e aqui no, 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 na Miguel Roto com a frente Serafim. Não, vamos conversar com o policial aqui? Vamos conversar com o policial. Como é que foi a ocorrência lá? Nós fomos chamados via Copom que tava, tava, tava vendo esse, essa, essa briga lá no Machão, dessa, dessas duas jovens aí, disse que uma tinha esfaqueado a outra lá e estamos trazendo agora até a central de Fragante. Vamos chegar até na Gautê, a outra lá se encontra esfaqueada. A que tá esfaqueada lá é Samuel Gaioso de de Souza, vinte e cinco anos. Quer dizer que foi usado o gargalo de garrafa e também faca, né? Positivo. Acerta a ocorrência chegando aqui, portanto, na central. Olha aqui a Larissa, como ela se chama aí, não é? Tá sendo conduzida aqui, por ter feito lesão grave aí nessa outra pessoa que a polícia já identificou, né? No outro travesti, na verdade, briga de travesti ali na região do bairro São João. Tá sendo conduzida exatamente aqui para a central de flagrantes e a outra pessoa está no HUT como o policial relator.